Olá, povo de Deus, a paz, Senhor Brasil, sejam todos bem-vindos ao último dia da campanha Removendo a Pedra. E eu vos trago uma palavra do trono da glória para o seu coração. Evangelho de Marco, capítulo 16, versículo de número 3. Perguntamos às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Nos diz a palavra de Deus que depois que tirar o corpo de Jesus da cruz, levaram para a gruta, para ele ser sepultado, porém colocaram uma grande pedra na entrada do túmulo, para que os discípulos no outro dia não fossem lá tirar o corpo de Jesus Cristo no terceiro dia, assim como disseram os profetas, que o Filho de Deus havia de ressuscitar. Jesus falava para os discípulos que era necessário ele passar por tudo aquilo, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, para dificultar a passagem de Jesus Cristo, para dificultar o trabalho de discípulos, porque ninguém acreditava que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus, então selaram a entrada daquele túmulo, naquela pedra, igual fizeram com o Daniel, aqui não tem mais jeito. Aqui ninguém tira esse corpo, ninguém entra nem para levar homenagem, nem para levar flores, nem para levar mirra. Então, o homem já tinha decretado que ali ninguém entrava mais. Aquele caso era um caso perdido. E nos diz a palavra do Senhor que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Salomé, decide acordar de manhã cedo, antes do dia raiar, e elas vão ao terceiro dia, para onde? Para o túmulo. Elas vão aonde? No lugar onde elas tinham visto que tem uma grande pedra. Elas choram que tinha de chorar, mas no primeiro dia da semana, elas se levantam. Olha só que palavra. Elas compram micas, compram especiarias, agora a gente vai sabendo que tem empecilho. Está entendendo? Essa palavra para você que está chorando por algo que acabou, está em casa, mas eu me trouxe aqui para dizer, é necessário que você se levante, que você se levante, você tenta novamente, a semana está chegando aí, o que você não pode, é ficar chorando aí em casa. Enquanto os discípulos ficaram em casa, aquelas mulheres, elas romperam, romperam aquela tristeza, o desânimo, e elas foram. Sabendo que tinha empecilho, porque elas viram uma pedra, mesmo assim elas foram. Aqueles que andam semeando as suas lágrimas no caminho, certamente voltarão, voltarão trazendo seus feixes de alegria. Elas vão e quando chegam elas ficam comentando, mas a gente está indo. Mas tem pedra, tem pedra? Tem. Tem empecilho? Tem. Mas não vamos desistir. Quem vai remover a pedra? O senhor está dizendo, quando você se levantar, quando você lutar, quando você lutar contra a situação que está te aprisionando em casa, tu vai ver, milagre acontecendo no caminho. Então elas rompem a tristeza e elas vão. Elas decidem ir. Quando chega na entrada da gruta, na entrada da gruta, no primeiro dia da semana, de manhãzinha, aleluia, quando elas foram verificar, nos diz a palavra de Deus que a pedra que era muito grande, já tinha sido removida. Está entendendo? A pedra que era muito grande tinha sido removida, quando elas vão verificar. Ei, Deus tem surpresa para quem vai. Mesmo chorando, mesmo triste, mas decidiu lutar, decidiu caminhar. Ei, elas se levantaram e foram. E quando chegaram lá, foram verificar, não tinha mais pedra. O senhor está dizendo, tem coisas que eu vou fazer na tua vida. Depois que você se levantar, depois que você, lepra, chora e me clama, ficar de pé. Não deixa que o que aconteceu, abale a tua fé e te desmotiva aí. O senhor então tem surpresa te esperando no caminho. Elas vão e quando chega lá, o senhor diz, olha, eu vou remover a pedra, ainda vou trazer notícia, ainda vou explicar o que aconteceu. Deus tem resposta para te dar. Naquele lugar, onde está aquela causa perdida, Deus tem resposta para te dar. Naquela situação, onde muitas pessoas colocaram o ponto final e disseram, acabou, aqui não tem mais jeito, tem coisa que está selada, tem papel que está selado, tem pessoa que deu a palavra de ver, que não volta mais atrás, que não tem mais jeito. A gente está dizendo, vai! Não desiste. Elas vão e quando chegar lá, tem a notícia. Dois mensageiros. Dois mensageiros estavam lá esperando. O que é que vocês estão buscando aqui? O que é que vocês estão buscando entre os mortos? Aquele que vive! Aquele que vive! E elas olharam para o anjo e disseram, ele não falou para os discípulos na Galileia que é o terceiro dia ele ia ressuscitar. Por que vocês não acreditaram? Porque os profetas já tinham anunciado, tinha que acontecer tudo isso. Tem situação que Deus me trouxe para dizer, tinha que acontecer tudo isso. Mas o meu nome vai ser glorificado. O meu nome vai ser glorificado. Então aquelas mulheres ficaram trêmulas. Por que? Não eram homens normais. As vestes deles eram vestes resplandecentes, brancas, brilhantes como o sol. E elas ficaram trêmulas. Eles dizem, olha, a resposta é volta. Volta e vai dar resposta para os discípulos. Fala que Jesus ressuscitou. Que ele não está morto. Pega essas flores de volta. Pega essas flores de volta que o negócio mudou. Eu ouvi reviravolta naquele túmulo. Ouvi reviravolta. A pedra foi removida. O Senhor me trouxe que, por exemplo, tem um eu que é exposta na situação. Assim como Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, ele está dizendo para você. Tem datas que eu já sei. Eu já sei. Eu já sei daquela data que está te preocupando. Eu já sei qual é a resposta que eu vou dar na situação. Você é glorificado nesta causa. Você é glorificado neste negócio onde já colocaram até selo. Dizendo, não tem mais volta. Não tem mais volta. É perdeu. Não tem como entrar. E como sair? Eu vou mostrar que eu removo a pedra. Olha aqui para mim. E Jesus poderia sair daquela gruta sem mandar remover a pedra. Porque ele é oniciente, onipresente, onipotente, mas não. Ele removeu a pedra para que ela verificasse. O Senhor vai remover a pedra para que você verifique. Que ele é poderoso e para que você veja. E dê testemunho. Testemunho do poder dele na situação. Coloca aí nos comentários. Eu vou testemunhar a glória de Deus na minha vida. Eu vou testemunhar a glória de Deus nesta causa. E elas ficaram perplexas. Porque elas foram para homenagear. Quando chegar lá, mudou tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Eu nunca vi ninguém procurar Jesus. Eu nunca vi ninguém procurar Jesus para voltar do mesmo jeito. Não. Elas foram buscar Jesus. Sabe para que foi? Foi para oferecer sacrifício. Então o inimigo está deixando você aí desmotivado, desmotivado. Não vai mais louvar. Não vai mais para a igreja. Ei! Busca! Todo aquele que pede e recebe. Aquele que busca e encontra. Aquele que bate. Abre-se o céu. Depois que você se levantar. Depois que você ir. Depois que você sair dessa prisão espiritual que te prende. Que te aprisiona. Ei! Ei! Eu vou tirar a perna que está impedindo. A tua entrada. Eu vou tirar a perna que está impedindo. O teu progresso. Oh, aleluia! Vai ter resposta esperando em lugares. E você está dizendo. Eu vou colocar anjos para receber. Vai ter pessoas. Ele vai procurar causa. E vai encontrar. E vai encontrar uma resposta que vai te surpreender. Deus tem surpresa para você. Elas voltam. Onde estavam os discípulos disseram. Olha, é o seguinte. Nós fomos lá. Fomos lá chorar. Vamos lá levar. Acordamos de manhã cedo. Nos levantamos. E fomos lá levar mirra. Levar especiarias. Mas quando chegou lá. Não tinha nada de perna. Não tinha perna. Tinha dois varões de branco. Dois varões de branco. Diferente os homens. E chegar lá. Eles falaram. Avisa para os discípulos. Que do mesmo jeito que Jesus falou. Do mesmo jeito que os profetas falaram. Que tinha que acontecer isso mesmo. E no terceiro dia. No terceiro dia. No terceiro dia. Aí chegou lá. E realmente. Não tem mais nada lá. Nos diz a palavra de Deus. Aleluia! Que Pedro. Pedro. Foi lá verificar. Os outros discípulos não acreditaram. Por quê? Quem estava falando é a Maria Magdalena. Aquela qual o Senhor tinha. Expelido sete demônios. Tem gente que não vai acreditar. Porque vai olhar para você. E vai. E vai associar a sua imagem hoje. A sua imagem do passado. Quem você era no passado. E o Senhor está dizendo. Eu vou usar as coisas loucas. Para confundir quem você acha. Eu vou usar pessoas que ninguém dá nada. Para trazer notícias. Notícias de causa. Que o pessoal vai olhar assim. E vai dizer. Meu Deus. Que consideração. Que consideração Jesus tinha por Maria Magdalena. Aleluia! Ela trouxe a notícia. Ela trouxe a notícia. E ninguém acreditou. Mas diz a palavra de Deus. Que Pedro foi. Quando chega lá. Ele vê. Que estavam lá as faixas. Que prendia. Jesus estava no chão. Tem a marra do inimigo. Que está caindo por terra. Amarra seu inimigo. Está caindo por terra. Lê pra churimicandarabe. O Senhor me trouxe aqui para te dizer. Vai haver revoluço na situação. Colocar uma pedra. Disseram que não tem mais volta. Eu vou colocar um ponto e vírgula. Vai continuar. Vai continuar. Que o meu Deus vai agora. Encontra o teu sonho. Que o meu Deus vai agora. Encontra essa situação. Essa causa. E que o meu Deus. Venha ressuscitar esses sonhos. Que o meu Deus. Venha ressuscitar. Citar. Lê pra churimicandarabe. A vida espiritual dessa pessoa. Que cumpra-se. E depressiva. Depressiva. Em casa. Que o meu Deus. Venha. Dar resposta a essa pessoa. Essa pessoa. Que colocou o currículo. E está tudo fechado. Que o meu Deus. Venha. Trazer resposta. Dê calma. Lê pra churimicandar. Lê pra churimicandar. Lê pra churimicandar. De Deus. Na tua vida. Que o meu Deus. Venha colocar pessoas. No teu caminho. Para dar resposta. Resposta que vai tirar sorriso. E não lágrima do seu rosto. Que o meu Deus. Vinha te surpreender. Vinha mudar esse diagnóstico. E seja glorificado. Na tua vida. E na tua história. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Quem sai andando. Semeando as suas lágrimas. Voltará. Com seus feixes de alegria. O profetismo. A volta. Mas uma volta. Com a notícia de vitória. Uma volta. Onde você vai chegar. E você vai testemunhar. Que foi. E a pedra não tinha má. Aquele diagnóstico. Não vai ter mais a pedra. O teu relacionamento. Não vai ter mais a pedra. Ei. A pedra te impedia. Ablamando. Você de ver. De ver aquilo que você queria ver. Está removido. E o Senhor. Vai ser glorificado. Na questão. Eu vou testemunhar. Que Jesus removeu a pedra. Eu vou testemunhar. Que fui. E voltei. E não dei viagem perdida. E o Senhor. Me surpreendeu. Em nome do Senhor. E o Senhor. Que meu Deus. Aceite. Aceite. Essa semana. Essa campanha. Removendo a pedra. Que o Senhor. Que seja glorificado. Na vida de todos esses. Que aqui estão. Senhor. É o que eu peço. Um do Pai. Do Filho. Espírito Santo. Amém. Está feito. A última palavra. Ela não vem do homem. Enquanto advogado. Ela vem de Jesus. Assim. Está concluída. Nossa campanha. Removendo a pedra. Eu aguardo. O testemunho. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Desce o coração. Compartilha. Deixa teu like. Em nome de Jesus. Paz Brasil. Paz mundo.